Em um encontro realizado na pró-reitoria de graduação, a UFSM recebeu a visita de dois auditores do Ministério da Educação, que vieram analisar o orçamento de custeio e capital da universidade. Nós estamos recebendo hoje os analistas SESU, o Sérgio Pinto da Luz, que é da Federal de Santa Catarina, e o Nicolas da UFERSA, de Mossoró. E eu estou como responsável pela instituição para acompanhar os analistas nessa verificação e lá os dados do PINGIFES 2012, ano base 2011, que repercute na OCC, no cálculo do orçamento de custeio e capital da nossa instituição. E eu acho que está transcorrendo tranquilamente. A gente está começando os trabalhos hoje, com o encerramento amanhã, e no decorrer dos dados, que a gente vai ver se realmente aquilo que foi informado na plataforma PINGIFES repercute com o que realmente existe em loco aqui da instituição. Essa auditoria é de suma importância para a universidade e tem reflexos diretos no orçamento do próximo ano. Ela é muito necessária porque, muitas vezes, na importação dos dados, pode ter ficado algum dado de fora. Por exemplo, um concluinte a mais já repercute positivamente no cálculo da OCC, na matriz orçamentária. Os auditores analisaram se os dados coletados pelo MEC condizem com os números apresentados pela universidade em relação aos cursos de graduação e pós-graduação. A auditoria começa analisando os dados da graduação e da pós-graduação. O objetivo é verificar se os dados coletados automaticamente pelo sistema do MEC batem com a realidade local da instituição. A instituição tem que mostrar que aqueles dados que estão no sistema estão de acordo com os dados físicos que a instituição tem. Desde a comprovação de lista de alunos que ingressaram, que estão matriculados na instituição, lista de concluintes, ata de conclusão. Esses dados são desde a graduação até a pós. Então, a verificação basicamente é isso, é constatar que os dados que estão coletados no sistema estão de acordo com o sistema local da instituição. As exigências são que todos os dados que estão no sistema tenham alguma comprovação física desse documento. Seja no sistema acadêmico da instituição ou mesmo um documento físico comprovando que ou existe aquele aluno, ou que o aluno concluiu, ou que teve uma evasão. O número de alunos influencia diretamente no orçamento, tanto para o seu aumento, quanto para a sua diminuição. O próprio índice de alunos que a universidade tem, números de egressos, de ingressos, e o aumento desse número, ele transporta para a questão do orçamento. O governo vai dar mais orçamento ou menos, dependendo do número de estudantes.